Lave cuidadosamente o ferimento para a perfeita limpeza da área lesionada. Só então retire o Nexfil da embalagem. Coloque o Nexfil sobre a lesão. O curativo deverá cobrir todo o ferimento com aproximadamente 1 cm além da borda. Nexfil não contém adesivos. Para obter perfeita aderência à lesão, remova eventuais bolhas de ar através de suave compressão com gás e umedecida. É importante que a área lesionada permaneça imóvel por 15 a 20 minutos. Após completa aderência de Nexfil, recorte as bordas do produto. Lave cuidadosamente o ferimento para a perfeita limpeza da área lesionada. Só então retire o Nexfil poroso da embalagem. Coloque o Nexfil sobre a lesão. O curativo deverá cobrir todo o ferimento com aproximadamente 1 cm além da borda. Nexfil não contém adesivos. Para obter perfeita aderência à lesão, remova eventuais bolhas de ar através de suave compressão com gás e umedecida. É importante que a área lesionada permaneça imóvel por 15 a 20 minutos. Após completa aderência de Nexfil, recorte as bordas do produto. Coloque uma gase esterilizada sobre o curativo. Fixe a gase utilizando faixas, ataduras compressivas, esparadrapo, etc. Em lesões profundas, Nexfil deverá ser trocado quando observado seu desprendimento, rompimento ou sinais de infecção sobre a mesma. Nexfil, o curativo ideal.